O PS tomou conhecimento e registra a deliberação de fazer uma auditoria externa à empresa municípia, que nos últimos tempos muito tem dado que falar nesta Assembleia Municipal, Câmara Municipal e noutros fóruns, bastante por causa das nossas intervenções. Gostaríamos de sublinhar que o PS ao longo dos anos alertou várias vezes para a situação da municípia, quer nas reuniões do Executivo, quer na Assembleia Municipal, tanto no que se refere à sua atividade, às opções estratégicas, às opções dos mercados onde atua, aos concursos a que deu resposta, às dedicações realizadas, ao desempenho conseguido, aos resultados alcançados, passando por questionar o papel da empresa, tendo em conta o seu objeto e a sua estrutura acionista e, sobretudo, a responsabilidade ou de responsabilização dos seus acionistas. Uma vez que ao longo dos anos foi a Câmara Municipal do Eiras a assumir a viabilidade da empresa da municípia, tendo vindo a aumentar sucessivamente o seu peso e responsabilidade na estrutura acionista, que agora está em 59%. Como se diz na liberação, o município deve exercer a sua função acionista, definindo orientações estratégicas que se devem refletir quer nos contratos de gestão a celebrar com os gestores, quer nas orientações anuais definidas em Assembleia Geral e que se destinam a alinharem a gestão da empresa com os objetivos do município. Por outro lado, compete ao município o exercício das funções de acompanhamento e fiscalização sobre a atividade desenvolvida pela municípia, com vista designadamente a assegurar o cumprimento das orientações estratégicas definidas, bem como uma boa gestão dos recursos públicos. É acrescentado que o município deve obter informação detalhada sobre a evolução da situação económica ou financeira da referida empresa, para além da que resulta dos deveres de informação e ainda que as interpelações da comunicação social e grupos políticos no que concerne à sua viabilidade económica e equilíbrio financeiro, bem como situações que envolvem a sua atuação no mercado, que importam ser conhecidas do município. Neste contexto, muito se estranha só em 8 de fevereiro de 2023 se ter exerado um despacho a determinar uma auditoria quando outra existia de 11 de outubro de 2022, provocado pela intervenção do PS, o deputado Jorge Rato e não Gato, em meados de 2022. Ora, no primeiro semestre de 2021, na reunião da Câmara Municipal, onde se analisou o relatório e contas de 2019 e 2020, o Sr. Presidente afirmou, ainda vai este Executivo tomar a decisão sobre o futuro da municípia. E ainda informa que neste momento está a proceder-se a um levantamento exaustivo da situação atual da municípia, até porque começa a haver algumas dificuldades muito complicadas em termos de concorrência. Concluindo que até ao final do mês a municípia ficou de apresentar um conjunto de documentos e a minha ideia é, durante o mês de junho, podermos fazer uma avaliação da municípia, tomar as decisões que tiverem de ser tomadas relativas ao futuro da empresa. Neste seguimento, uma de duas, ou a empresa não apresentou os documentos e não houve avaliação, ou a empresa entregou os documentos e houve avaliação positiva, difícil detender esta última face à situação de viabilidade e sustentabilidade da empresa. Também o Sr. Vereador, na altura, Joaquim Raposo, na mesma reunião, referiu a propósito ter lido o relatório do Fiscal Único, referindo-se à auditoria feita e ao processo judicial, que trairia problemas ao trabalho que estava a ser feito em Moçambique. Falou ainda na dificuldade de os municípios contratarem à municípia, porque tem de abrir concursos públicos. Reiterou que com a posição do Tribunal de Contas valeria a pena repensar o futuro da municípia, realçando ainda a qualidade e a capacidade da empresa. O que é certo é que não houve decisão sobre o futuro da empresa. Estamos noutro mandato, mudamos de executivo, mas o problema persiste. A viabilidade da municípia não pode ser conseguida à custa dos ouerenços. Os recursos são escassos e devem ser alocados onde mais são necessários. A empresa hoje é viabilizada artificialmente. A médio e longo prazo vai criar problemas, pois a realidade do mercado e da concorrência aceditam as regras. A sua sustentabilidade é permanentemente questionada. Não antecipar, repensar e decidir é injustificável. O PS salienta e valoriza o empenho dos trabalhadores da municípia. Claro que também temos preocupação com estes trabalhadores, mas temos também dúvidas da necessidade de se ter aumentado de 36 em 2020 para 46 em 2021, o número mais alto desde 2014. Não basta determinar a realização de uma auditoria externa. É necessário repensar e decidir qual o futuro que queremos para a municípia. A realização de uma auditoria externa não coloca em causa a competência e independência dos serviços da Câmara e dos seus colaboradores, mas promove maior imparcialidade e autonomia, onde se pretende que os resultados sejam transparentes, sérios, exigentes, rigorosos e promovam a responsabilização. Por último, gostaríamos de saber se os restantes acionistas foram informados e concordam com esta decisão, pese embora só representem 41% do capital social da empresa. Em conclusão, o PS aguarda pelos resultados da auditoria externa, que esperamos nos sejam dados a conhecer até ao final de 2023. Muito obrigada.